Na minha vida não há Na minha história não há Alguém como Jesus não há Não há, não há São, são, são Em todo o universo Em todas as gerações Nunca existiu Nunca vai existir Alguém como tu, Senhor Em todas as religiões Eu poderia procurar, Senhor Minha alma procurou e procurou Minha vida encontrou em ti Um amor maior Perdão Cura, cura, libertação Me faltam palavras pra expressar O quanto tu és digno Meu espírito geme Ouça, Senhor, meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.